O Colégio Presbiteriano de Juína está com as matrículas abertas até o dia 20 de dezembro. O Colégio Presbiteriano de Juína se preocupa muito com a aprendizagem, tanto no âmbito cognitivo, quanto emocional, quanto espiritual também. Nós trabalhamos com a apostila Anglo de Ensino, uma das melhores apostilas do Brasil, hoje está enquadrada entre as terceiras melhores do Brasil. Trabalhamos também com a Escola da Inteligência, que ensina os nossos alunos a gerirem as suas emoções, nas aulas de ensino religioso também, que ajuda os alunos a gerirem a sua espiritualidade. O Colégio Presbiteriano, a cada dia que passa, procura melhorar as suas instalações para receber os alunos. Sim, agora nós estamos com um prédio novo aqui, com 11 salas, nós investimos nesse novo prédio, ampliamos a escola para poder receber melhor os nossos alunos. O Colégio Presbiteriano trabalha desde o maternalzinho da educação infantil até a terceira série do ensino médio. Inclusive, o ano que vem nós receberemos quatro bolsistas do Instituto Somos, foi feito um programa de bolsas, juntamente em parceria com o Instituto Somos. Nós já elegemos, então, selecionamos quatro alunos que irão fazer parte do nosso corpo de discentes. Impressionante a quantidade de alunos que passam com muita facilidade nos vestibulares que ocorrem a nível nacional. Sim, nós temos um índice aí muito bom de aprovação nos vestibulares, diversos no Brasil inteiro. Nós estamos bem satisfeitos com a aprendizagem deles, com os resultados aí nos vestibulares. O colégio, ele faz parte da história de Juína, né? Sim, 34 anos já de Colégio Presbiteriano de Juína, pioneirismo, confiança. Nós agradecemos a toda a população juinense por essa confiança depositada em nossa escola. Fiquei sabendo recentemente, teve uma premiação importante em relação às Olimpíadas. Isso, muitos alunos ganharam medalha de ouro nas Olimpíadas de Matemática a nível nacional, nas Olimpíadas de Astronomia e também dois trabalhos do Colégio Presbiteriano dos Alunos do Ensino Médio. Eles foram selecionados para fazer parte das Olimpíadas da Unemate, inclusive concorrendo à Bolsa da CNPq esse ano. A gente percebe a sua alegria ao comentar essas notícias que somam e valorizam o trabalho da escola em relação aos alunos. Ah, com certeza, né? É um misto aí de forças entre a escola, os professores, a família também é muito importante nesse processo. Então, assim, nós estamos bem contentes mesmo com os resultados. Convidamos toda a população juinense, quiser conhecer a nossa escola, sem compromisso, querem conhecer a escola, venham aqui comigo, com o Sérgio, nós teremos prazer em acompanhá-los e mostrarmos a nossa escola. As nossas matrículas, então, irão até o dia 20 de dezembro, depois a escola entrará em recesso, até o dia 8 de janeiro. Então, a partir do dia 8, vocês poderão, novamente, quem não deu tempo de vir da escola, poderá vir para fazer as suas matrículas. Estamos esperando vocês. E desejamos também a todos os pais, né, que fazem parte aqui do Corpo do Colégio Presbiteriano, a todos os colaboradores da nossa escola, todos os telespectadores da TV Cidade Verde, um Feliz Natal, um Ano Novo muito abençoado.